E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah Ah Meu Deus eu sozinho para matar todo mundo E aí 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 Achei o corpo ali na task lá do microfone do lado da comunicação Não vi ninguém Passando Microfone Na direita Na direita do mapa E aí E aí Porque tá estranho sair Pois é Quantos impostor colocaram Só um Um impostor E aí 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 Desse lado, mano. O que é que eu tô achando, ó? Que você matou, porque eu tava lá em cima fazendo a task. Você matou, reportou e tá jogando pra cima de mim, tá ligado? Não, sem onda, gente. Pode confiar, mano. Como é que eu matei e não reportei? Porque se tinha um monte de gente lá, se tinha um monte de gente lá, qual fazia o sentido de eu matar e não reportar? Eu já botei no vestido, claro. E assim, se vocês acharem que eu tô metendo no amarelo. Cara, eu vou no amarelo, eu vou no amarelo, mano. Eu fui skip, porque quando eu desci, tinha um bololô de gente lá. Eu já tenho certeza de que ia um posto. Então fique do meu lado, meu parceiro. Se você morrer, sou eu. Agora, se eu morrer, é você, meu filho. É foda não conhecer o mapa, mano. E aí, foi? Oxi. Meu Deus, eu errei. Oxi. Ah tá, você tem que digitar a senha. Quem reportou? Foi eu, foi eu, o preto. Eu desci da sala e entrei na cafeteria e vi um presunto ali. Eu não vi quem foi. Mas quem tinha subido antes foi o amarelo e o verde. Quem tinha subido. Vocês, é o seguinte, tem uma chance agora de voltar no verde claro e continuar o jogo. Se vocês me tirarem, o jogo acaba. Não vale a pena esquipar, porque depois de esquipar, eles vão vencer o jogo, os dois impostores. Porque o marrom morreu, o vermelho morreu, o roxo parece que também morreu. Ninguém foi ejetado. Então ainda restam dois impostores. Então vocês precisam votar em alguém. Ou é o verde claro. Se não for você, é eu. Com toda certeza, com toda certeza, se não for você, é eu. Mas eu posso falar agora? Pode, pode. Sabe naquela hora lá que ficou piscando, perto de onde que pega o sensor? Lá onde recupera o, acho que as informações de task, né? Acho que é lá. Beleza, foi uma negada pra lá. O amarelo ficou olhando todo mundo e não fez. Por que você tava parado? Porque... Porque é o seguinte, ó. Quando eu tava na porta olhando, tinha você, rosa. Eu acho que o marrom também tava. Eu acho que o marrom também tava. Três. Mas eu fiquei na porta olhando com uma distância segura pra caso o viesse eu fugisse. Geralmente eu faço isso. Sua história tá muito bem contada. Eu tava lá, eu fiz as task tudinho. Fiquei junto com todo mundo, mano. Fota aí, falta pouco tempo. E você tá votando em mim. Eu vou votar em você. Vota aí, vota aí, vota aí. E eu sei de vocês, rapaziada. Eu votava no amarelo. Não faz isso, cara. Não faz isso. Ah, que nós vai ganhar o jogo, que não sei o quê. Eu vi ele matando vermelho, velho. Cara, como que você viu a lei? Todo mundo pode votar. Meu Deus, cara. Parabéns aí, ó. Valeu, pessoal. Eu desconfio de você, amarelo. Eu também. Você ficou paradão. Não tem como. Você não fez nada ali. E ainda me culpou. Meu Deus, vocês são muito... Eu vou parar de jogar só. Eu acho é doido. Eu não vou jogar pra essa. Eu dei um voto em casa. O cara nem falou, velho. Eu dei 35 informações pra vocês, velho. Eu dei 35 informações. Eu despedi. Eu doidinho. Eu despedi. Eu dei ikia. Eu despedi. Eu despedi. Eu despedi. Eu despedi. recuperar as forças aqui quando desligaram a energia fui eu e o verde claro lá para religar aí eu subi para a sala das plantas que eu não sei o nome e fiz a minha teste das folhinhas você tem que puxar as folhas para o meu bagulho lá quando eu fui descer o corredor eu encontrei a rosa um pouco perto da sala de religar energia eu vou esquipar que eu não eu não sei velho é isso que tem não sei eu tava preso eu vou esquipar porque não sei quem foi velho não foi ele aí sim pode mim e a gente pede eu botei botei e aí trovão bota o tempo trovão meu deus do céu o o o o o o o Por onde é que se tudo passa, nunca é esquecido Tá crescendo com o provisço, tá crescendo com o provisço